E no esporte, Sérgio Badaba Dalotti, boa tarde, temos convidado hoje. Tudo bem, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos. Temos Marcos Vinícius Beck Lima, prazer, Marcos, te receber aqui, seja bem-vindo aí, pra gente conversar um pouquinho a respeito da temporada da Chapecoense. Estamos aí já no terceiro mês e é a primeira vez que o Marcos vem aqui, seja sempre muito bem-vindo. Começar fazendo uma avaliação, Marcos, acho que a gente tem que, pra projetar o futuro da Chapecoense, se olhar um pouquinho pra trás, na avaliação de vocês após o Campeonato Catarinense, que ficou abaixo, eu acho, daquilo que nós esperávamos e que vocês esperavam também da Chapecoense, não classificar entre os oito primeiros colocados. A avaliação interna que vocês fazem do porquê que a Chapecoense não conseguiu, pelo menos, chegar entre os oito primeiros no Campeonato Catarinense. Boa tarde, Badá, boa tarde, Eduardo, boa tarde, torcedor da Chapecoense. É, cara, é uma situação, obviamente, que é desagradável, né? A gente entende a frustração do torcedor, a frustração vossa, né? Da imprensa, da diretoria e nossa também, né? O torcedor precisa entender que nós também estamos muito tristes e chateados de não termos conseguido nem classificar, mas a gente precisa entender alguns processos, né? E a gente pode listar uma série de fatores que a gente acredita que nos levaram ao insucesso, né? No Campeonato Catarinense. A começar pela enorme reformulação que foi feita, da temporada 23 para a temporada 2024. Você contratar 22 jogadores, são dois times inteiros, então você precisa de tempo, né? Infelizmente, o calendário brasileiro não nos permite esse tempo. E antes que o torcedor questione, né? Isso não é uma desculpa, a gente tinha que ter classificado entre os oito, porque a gente tem elenco para isso, tínhamos elenco para isso. Mas é uma mudança muito drástica, uma mudança de muitas peças. E o pouquíssimo tempo de preparação, eu acredito que foram os fatores determinantes. Nós tivemos de treino, propriamente dito, acho que 14 ou 15 dias. E aí você já começa um campeonato difícil, onde você enfrenta equipes que já estavam treinando há 60, 70 dias, né? Os clubes do interior, principalmente. Então, já tem uma condição física muito melhor, já tem uma condição tática muito melhor. Então, a gente sofreu muito, né? A gente sabia que seria difícil, mas repito, nós tínhamos elenco e tínhamos condições de classificar entre os oito. Mas acontece, a gente precisa agora olhar para trás, né? Juntar os cacos, ver o que foi feito de certo, o que foi feito de errado. Agora, a gente acredita que esses mais de 40 dias que a gente vai ter de preparação para a Série B podem fazer toda a diferença, né? O Humberto vai ter tempo. O tempo, propriamente dito, né? O tempo climático está nos ajudando, porque não tem chovido. Então, a gente tem conseguido treinar. E eu tenho certeza que o Humberto vai ter uma condição melhor do que teve o Claudinei, por conta desse curto espaço de tempo, para que a gente chegue bem no Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que essa base que foi montada, ela vai ter uma condição melhor de dar um retorno, uma resposta para o torcedor. É, quando se remonta um elenco, foi o caso da Chapecoense, se contrata muitos jogadores, é difícil não haver equívocos na escolha dos nomes. Vocês entendem que houve equívoco em algumas contratações? Tanto é que dois jogadores já foram liberados, o Robinho e o Eduardo, e me parece que outros também, dentro da medida do possível, também serão liberados. Vocês reconhecem que houve alguns equívocos? E como é que é feita? E aí eu vou já avançar um pouquinho. A escolha desses jogadores, o Marcos. Por exemplo, o Rômulo, um jogador que a gente conhece bastante aqui, de Santa Catarina. A gente não pode fazer nenhum pré-julgamento, às vezes não dá certo num clube, e você é do mundo do futebol, tu sabe muito melhor do que eu. Não dá certo num clube, pode dar certo no outro. Às vezes um jogador chega num clube com uma grande expectativa, acaba não correspondendo. Outros jogadores chegam sem nenhuma expectativa e acabam surpreendendo. E tomara que seja o caso do Rômulo. Mas como é feita, por exemplo, a escolha do Rômulo? Como é que vocês chegaram no Rômulo? Qual a avaliação que vocês fazem para esse jogador ter sido contratado visando essa reformulação de elenco? Bom, primeiramente, a sua primeira pergunta sobre as 22 contratações e alguns equívocos que possam ter acontecido. Eu até prefiro usar outro termo que o equívoco, porque às vezes é isso que você falou, Badal. O jogador às vezes não dá certo aqui, às vezes dá certo ali, às vezes demora um pouco mais para se readaptar. Alguns atletas que vieram de fora do Brasil, às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Como que se chegaram... Desculpa, já atropelo. Como que se chegaram... Eu vou citar dois exemplos. Tiago Alves e Waltersson. Como que se chegaram a esses jogadores? Quem que mapeou os jogadores? Quem que observou esses jogadores? Vocês viram eles jogarem? De que maneira que... Se chega a esses nomes, por exemplo, citando dois desses 22 que foram contratados. São atletas que tiveram uma performance muito boa quando atuavam no futebol brasileiro, atletas que já tinham trabalhado com alguns integrantes da nossa comissão técnica, atletas que estavam em final de contrato nos seus países, e aí o trabalho de monitoramento acaba chegando a esses nomes. Repito, no final do ano a gente teve muita dificuldade, Badal, por termos justamente um tempo muito curto para contratar muitos jogadores. Então a gente tinha a pré-temporada marcada para iniciar dia 26 de dezembro, e nós iniciamos a trabalhar a montagem do elenco dia 1º de dezembro. Nós tivemos menos de 20 dias para contratar 22 jogadores. Então, quando você falha nesse planejamento, e eu tenho falado isso internamente, a Chapecoense, pelo tamanho que tem, pela camisa que tem, a Chapecoense não pode iniciar uma temporada. E aí a gente entende também que a temporada passada foi muito difícil, então brigou para não cair até a última rodada, então era necessário uma reformulação, mas talvez uma reformulação não tão radical, porque você precisa manter uma espinha dorsal. A Chapecoense não pode iniciar uma temporada seguinte tendo que contratar 20, 22 atletas. Então você acaba tendo erros. No futebol a gente trabalha sempre com uma margem de erro em torno de 30%. De 22, daria quase 7 jogadores. Sinceramente, eu acho que a gente não errou em 7 atletas. E não acho nem que tenha sido erro. Talvez alguns atletas demorariam um tempo maior para se readaptar, para entender a parte física, principalmente esses atletas que vieram da Ásia, que têm um trabalho físico completamente diferente do futebol brasileiro. E talvez tenha sido esse equívoco de a gente contratar esses atletas, tendo uma pré-temporada tão curta. Vamos corrigir? Avançando, então, e eu te atropelei, questão das saídas e chegadas. Já saíram dois. Se tu puder falar quantos mais deverão deixar o clube, já chegaram três. O Mário Sérgio, o Taylon e o Rômulo. Quantos mais chegarão? Cara, a gente tem a intenção de trazer pelo menos mais umas três peças. A gente está trabalhando, buscando oportunidades. Agora, os campeonatos estaduais estão entrando nas suas retas finais. E a gente está sempre atento a boas oportunidades. E falando a respeito do Rômulo, o Rômulo é um atleta que teve uma performance muito boa aqui em Santa Catarina, jogando no rival. Teve números. É um atleta que, ano passado, jogou a Série B, trabalhou com o Humberto e estava dentro das nossas possibilidades. Foi uma oportunidade de mercado. Encontramos uma certa dificuldade na liberação dele junto ao CSA, pela importância que ele tem lá. Então, é um clube que hoje vai disputar a Série C, mas é um clube que até pouco tempo atrás estava também na Série A. Então, é uma oportunidade de mercado. Um atleta que atende as expectativas do Humberto, de característica. É um jogador que pode jogar em várias funções na linha de frente. Então, a gente entende, nessa pequena reformulação que será feita, que a gente vai estar atendendo as necessidades da comissão técnica. E os atletas que vão sair, eu tenho certeza que a maioria deles vão se empregar em clubes rivais, da divisão, e vão nos enfrentar. O que mostra é isso que você falou no início da sua pergunta, que às vezes não dá certo aqui, dá certo no rival, e vice-versa. Isso é o futebol. Eu tenho tentado, né, Bada, internamente, propagar a ideia da continuidade, da paciência. O futebol é isso. Eu sei que para o torcedor é difícil entender, né? E vocês da imprensa são cobrados pelo torcedor. Então, vocês precisam também fazer a cobrança aqui. A gente sabe que é assim que funciona. Mas precisa ter continuidade. Como eu falei no início, né, a Chapecoense não pode chegar no final de 24 e ter que contratar 20, 22 atletas. Agora, Marcos, e você está chegando agora, e é um profissional muito respeitado, uma pessoa do bem aí que a gente está aprendendo a conhecer. Chegou agora. Só que o torcedor da Chapecoense está sofrendo 2021, 2022, 2023 e 2024, começou sofrendo novamente. Então, o torcedor da Chapecoense está meio que sem esperança. Aí termina o campeonato catarinense. Se cria uma expectativa de que vai haver uma reformulação no elenco. Mas aí vem três jogadores e isso não tira o mérito deles. É como eu falei antes e volto a repetir. Às vezes vem um jogador de Série C e acaba jogando mais do que um cara que é contratado com um grife que vem da Série A. Mas esse é o padrão de contratações que o torcedor pode esperar. Jogadores que estão vindo da Série C, vocês têm convicção de que esses jogadores que estão chegando, junto com esses que vão permanecer, podem dar a esperança para o torcedor de fazer uma Série B mais tranquila do que foram os últimos dois anos? Temos convicção, sim. Até porque o Taylon, por exemplo, é um jogador que está vindo de um clube de Série A. Embora tenha jogado o ano passado a Série C, um clube de Série A que faz esse tipo de prospecção, comprou o atleta e listava o nosso radar em novembro e dezembro. O Mário Sérgio, a mesma coisa, está num clube hoje de Série B, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado por um clube de massa, que é o Paysandu, que era Série C, mas fez muitos gols por lá. E a gente está em busca de oportunidade, Sérgio. Não tenha dúvida disso, a gente está sempre atento. É preciso entender também, aproveitando o gancho da sua pergunta, que a Chapecoense hoje, infelizmente, está numa realidade financeira diferente de muitos seus rivais da Série B. E a gente precisa entender isso, precisa ter criatividade, precisa respeitar o orçamento do clube. O clube, você sabe, que hoje passa por um processo de recuperação. Então, a gente precisa respeitar o orçamento. Os salários estão rigorosamente em dia. A diretoria vem fazendo um trabalho fora de campo fundamental para a existência futura da Chapecoense. E hoje, no futebol brasileiro, cara, na Série B, a gente tem clubes aí gastando o triplo do que a Chapecoense tem possibilidade de gastar. E antes que o torcedor questione que a gente pode estar usando isso como desculpa, não, não é desculpa. Porque todo ano a gente tem exemplos de clubes que fazem parte do terceiro bloco de investimentos de clubes da Série B e conseguem o acesso. E muitos clubes que estão no bloco principal, a gente divide em três blocos, né? Os que mais gastam, o intermediário e os que menos gastam. Chapecoense hoje está no terceiro bloco. E isso não é desculpa. Então vamos sofrer, Danilo. Não, 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 não vamos sofrer, não. Não vamos sofrer, a gente vai caprichar, a gente está caprichando. E o que eu te falei, cara, é, acima de tudo, o tempo que o Humberto vai ter para trabalhar. O nível dos jogadores é muito parecido. O trabalho do dia a dia, esses 40 dias de pré-temporada, eu tenho certeza que serão muito bem aproveitados e o time vai entrar de uma forma diferente. Já agradecendo, já temos que encerrar, já agradecendo a tua presença aqui e torcendo muito para que as escolhas sejam corretas. Dessas futuras contratações, pode falar quais posições a Chapecoense está em busca de reforços? A gente está atrás ainda de mais atacantes, de meia, né? É, precisamos de um lateral direito, né? Uma vez que agora o Mailton passou a jogar de beirada, então a gente só tem o Marcelinho. Então a gente está atento ao mercado. Talvez. Então a gente está atento ao mercado aí, boas oportunidades. Eu tenho certeza que vão aparecer com o fim dos estaduais e a gente vai estar bem atento para reforçar. Obrigado. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.